Música Especialistas de várias partes do mundo se reúnem pela primeira vez no Brasil para discutir tratamentos para o câncer de pele, o tipo mais frequente no país. Só este ano, mais de 130 mil casos devem ser diagnosticados. E quanto mais cedo, maior é a chance de cura. Foi por acaso que Ludwig descobriu um câncer de pele há três anos. Uma ex-namorada do bancário percebeu uma pinta diferente no peito dele. Era um melanoma, o tipo mais perigoso do tumor. Ele se tratou e passou a fazer exames a cada seis meses. Passado um ano, em decorrência desse exame, eles identificaram mais dois melanomas. Descendente de poloneses, o bancário se encaixa no perfil de quem apresenta mais riscos de ter esse tipo de câncer, que é mais comum em quem tem pele, cabelos e olhos claros. De cada quatro tumores malignos registrados no país, um é de pele. A estimativa é de que só neste ano, mais de 130 mil novos casos da doença sejam diagnosticados. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil. O principal fator de risco é a exposição excessiva ao sol, principalmente entre 10 horas da manhã e 4 da tarde. É nesse período que ocorre a maior incidência dos raios ultravioleta, que são prejudiciais à saúde. Especialistas aconselham usar filtros solares com fator de proteção acima de 15. Mas mesmo sabendo dos riscos, muita gente deixa de se proteger. Mas não uso mesmo. Eu devia usar, eu sei que estou errada. Não, na praia eu uso, mas não no dia a dia, assim. Além de usar protetor solar, é preciso ficar atento a alguns sinais de escamamento ou sangramento na pele, pintas que mudam de tamanho, de forma ou de cor e feridas que não cicatrizam. Em São Paulo, um congresso reúne especialistas do mundo todo para discutir tratamentos da doença. Entre os médicos, há um consenso. A importância do diagnóstico precoce, que eleva as chances de cura para 90%. Às vezes você acha que não é nada. Às vezes pode até comprar alguma coisa na farmácia achando que é uma verruga simples e faz um tratamento por você mesmo e aquilo já era um câncer da pele.